E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes FC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o comentário de um comentarista dos canais ESPN em relação ao Botafogo Um comentário que mais uma vez não agradou muito os torcedores botafoguenses Porque ele acabou de uma forma ou de outra meio que inferiorizando o Botafogo Por mais que ele seja livre para ter opinião dele, que possa apenas realmente ser a opinião dele Que nem foi algo para ferir o torcedor do Botafogo Mas assim, o Botafogo ganhou São Paulo, ganhou Bahia, começa bem o Campeonato Brasileiro Você espera sempre comentários positivos em relação ao seu time quando você vai assistir a um desses programas E quando você se depara com comentários ali meio que pessimistas em relação ao seu time Obviamente ninguém fica feliz e fica meio que suando como uma perseguição Como ao querendo diminuir o efeito do Botafogo Em vez de exaltar tipo, ah o Botafogo ganhou dois jogos seguidos Porra mano, que bacana, vão ser pontos importantes para o decorrer do Campeonato Brasileiro Mas não é isso que a gente acaba vendo Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like Para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Botafogo Dei o WhatsApp para todos os Botafoguantes verem isso, beleza? Vai fazer sua aposta no Botafogo contra o Ipiranga Vai fazer sua aposta no Botafogo contra o Flamengo Vai de Bet7K, lá você encontra as melhores odds possíveis para esses jogos Então mano, não perde tempo Quer ficar feliz com a vitória do Botafogo? Com dinheiro no bolso, é Bet7K no primeiro link do comentário fixado Lembrando que na Bet7K você tem bônus de até 7 mil reais nos seus depósitos Então não perde tempo Show? Mora para o vídeo Liderança do Botafogo no Brasileirão surpreende comentaristas da ESPN Abre aspas Está no mesmo lugar que o Fluminense Mas não é a mesma realidade Fecha aspas O Botafogo iniciou o Campeonato Brasileiro de 2023 com duas vitórias Dividindo a ponta da tabela com o Fluminense O começo do Glorioso na Série A surpreendeu os comentaristas da ESPN Será que foi uma surpresa positiva porque o Botafogo começou bem o Campeonato Brasileiro? Ou será que foi uma surpresa negativa? Vamos ver Durante o programa linha de passe desta segunda-feira Após a vitória alvinegra sobre o Bahia na Arena Fontenol Mano, uma grande vitória do Botafogo fora de casa Um grande resultado Eu acredito que não vão ser todos os times que vão conseguir 3 pontos jogando lá contra o Bahia O Botafogo conseguiu São 3 pontos importantes São 6 pontos muito importantes que o Botafogo conseguiu nesse início de campeonato Independente do objetivo do time no Campeonato Brasileiro Isso é algo indiscutível Então a gente tem que dar os méritos ao time pelas vitórias Pelo esforço, pela construção dos placares Minha opinião Abre aspas aqui para o que disse o Paulo Calçade Sensacional para o Botafogo começar o Brasileirão com duas vitórias Uma coisa é o início Outra coisa é aquilo que a gente imagina do time Porque você pega uma equipe que é boa Inicia mal Depois tem clássico E aí tem uma montanha pela frente É preciso entender a realidade do futebol Fluminense e Botafogo estão no mesmo lugar Mas não é a mesma realidade Mas o começo é bom Porque depois pode vir uma terceira vitória E isso ajuda a embalar E a ter um outro grande campeonato Mas não é a expectativa Ver o Botafogo no topo da tabela Analisou o Paulo Calçade Beleza, ele começa enaltecendo ali o início De Campeonato Brasileiro do Botafogo Show Mas depois ele acaba falando que não é a realidade Do Botafogo estar no topo da tabela Que não é algo que ele imagina vir no restante do campeonato Você falar que o Botafogo não vai brigar Pelo título do Campeonato Brasileiro A gente até entende Mas tipo assim, cara Tem necessidade de você Após uma vitória do Botafogo Contra o Bahia Fazer um comentário desses Meio que tentando Ao mesmo tempo é aquilo Ele começa enaltecendo O grande início de campeonato Mas aí tem que dar aquela Reduzida ali também Nos feitos do Botafogo Vamos seguir aqui O Santa Cruz chegou a ser líder No ano que foi rebaixado E o Vasco também A realidade do Botafogo é diferente da do Fluminense Se o Botafogo almeja uma vaga na Libertadores Uma boa campanha é exatamente contra times como São Paulo e Bahia que precisa somar os pontos Pode até conseguir pontos contra Flamengo ou Palmeiras Por exemplo Mas são esses os jogos mais na realidade da equipe Comentou Vitor Birner Esse aqui eu não conheço quem é não Confesso pra vocês que não estou assistindo muitos programas aí sobre futebol Não sei quem é Mas cara Que porra Ele já meio que deu a entender Que ele imagina que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento Ah Tem time que começa bem Mas briga pra não cair Mano Sendo sincero Analisando assim o elenco do Botafogo Não é elenco pra brigar por rebaixamento Tu pode até falar O Botafogo vai brigar no meio da tabela Ainda é algo que você porra Sei tá Mas rebaixamento O time ganha as duas primeiras E ele fala de rebaixamento Comenta aí embaixo rapaziada A opinião de vocês Eu acho que só as palavras deles dizem por si Não é querer demonizar os caras aqui pra torcida do Botafogo Não é querer falar que eles estão perseguindo o Botafogo Mas muitas vezes os comentários em relação ao Botafogo Não são os comentários mais felizes Apesar da surpresa dos comentaristas O Glorioso chegou a 10 jogos sem perder E ostenta a maior sequência invicta da temporada entre os clubes da Série A O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão É contra o Flamengo no domingo no Maracanã Antes na quinta tem jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil Contra o Ipiranga no Newton Santos O Botafogo realmente não joga um futebol bonito, vistoso Como joga o time do Fluminense Mas a gente tem que entender que existem várias formas de você jogar futebol De você ser competitivo Hoje o time do Botafogo é competitivo É um time que vai competir e não vai vender pontos baratos Para todas as equipes do Campeonato Brasileiro Botafogo vai fazer jogo duro contra qualquer time Não necessariamente para o Botafogo fazer um grande campeonato Precisa estar jogando aquele futebol super vistoso Com posse de bola ofensiva Massacrando adversário Tem times que realmente jogam por característica dos jogadores Do treinador de uma forma onde não é desse jeito tão vistoso Mas que conseguem resultados Então eu acho que existem várias formas de jogar futebol Claro, você falar que o Fluminense joga mais vistoso Ok, mas agora você tentar desmerecer totalmente os méritos do Botafogo E citar até times que foram rebaixados Que começaram bem Dá a entender que você está falando que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento Eu não acredito Acho que tem times muito piores do que o Botafogo Tem times que são muito menos competitivos do que o Botafogo Mas aí vai dar a opinião de cada um, né rapaziada Cada um é livre para dar a sua opinião aqui Do campo dos comentários Como eles também são livres para dar a opinião deles aos comentaristas Quem vai dizer quem está certo, quem está errado É o tempo O tempo dirá quem estava certo, quem estava errado E os jogadores do Botafogo podem pegar esses comentários aqui E sempre usar como motivação dentro das partidas Esse é o caminho a se seguir Beleza? Vai fazer essa aposta no Botafogo Vai de bet 7k, não esquece Primeiro link aqui no comentário fixado com as melhores odds para esse jogo Do Botafogo contra o Ipiranga Eu ficando nessa, abração do Francesco É nóis e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.